Olá galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristo de volta com mais um episódio de Wrecked and Clank em uma outra dimensão. Sejam muito bem-vindos, vamos continuar do ponto onde paramos. O episódio passado foi muito intenso, aconteceu muita coisa, se você não viu, já peço para você ir lá e ver depois, né? Quer ver esse? Ou vai lá assistir, depois você vem para esse, tanto faz. O importante é assistir todos os episódios e ficar por dentro dessa história, dessa trama aqui que é muito boa. Tô curtindo demais, cara. Esse jogo não para de me surpreender. Então vamos continuar. Aqui a glitch aqui destruiu o vírus de vez, então pegamos mais um parafuso dourado que estava ali. E agora a gente vai continuar aqui. Estamos em busca do mapa galáctico, né? Vamos pegar. Diamantes, diamantes e diamantes. Chegamos. Posseguinho. Ó, já vi raritano ali, hein? Quatro raritano, isso é bom. Já tem uma dimensão aqui. Opa, isso é armobalia? É sim. Este lugar é... Gigante. Gigante. Se você conseguir nos levar até lá, posso entrar e encontrar o mapa. Gary, erramos o caminho. Estamos em um tubo gigante que pede igual a pança de Snaggle Beast. Credo. Os aquedutos devem ter uma trilha de meleca que leva até as catacumbas. É um subproduto de... Ah, não tem mapa. Ah, me leca! Bom, beleza. Vamos dar uma voltinha aqui, né? Para ver se não fica nenhum raritano para trás. Isso não pode. Vamos que vamos. Dá para atropellar? Ou se dá. Não, pera lá. Tem dois caminhos. E esse aqui eu vou para qual? Ah. Nossa. Vamos fazer esse monte de diamante aqui. Precisamos permanecer no curso. Calma lá. Calma lá que tem muita coisa para coletar aqui. Tem inimigos para bater também, né? Tá, é para lá. Eu acho que eles não param de vir, ó. Eles nem estão dropando mais... É, recurso. Vamos embora. Agora sim, é para cá. Boa. Vamos, vamos. Estamos passando. Calma. Passa por cima deles, Ratchet. Estou passando, estou passando. Conseguimos. 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 Tá bom. Ai, morri ali, cara. Achei que era... Nossa, que porcaria. Eu morri ali, mano. Você é doido. Tem uns 40 mil aí para comprar a arma lá. Eita, lasqueira. Nossa. Olha, mano. Olha o Klenk falando besteira. Você é doido. Você é doido. Eu nunca mais mover nenhum valentão de ossos com todo o prazer. Calma, 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 calma. Robozinhos, me ajudem. Calma lá. Congela, congela. Acabou a munição e minha vida está precária aqui. Tem razão, os estábulos são super sinistros. Estragaram totalmente os instrumentos de percussão... A gente tem vida. Aqui, ó. Pegou ou não pegou, mano? Que vida, hein? Eu não gosto de criaturas de ossos. Ah, não, velho. Ah, mas quem gosta, né? Não, Zopa. Os valentões esqueléticos não podem viver os monjos. Matou? Matou. Beleza. Voltaram a ser mortos os mortos-dios. Aí. Ai, mano. Queria pegar os diamantes ali. A fenda foi fechada. Obrigado, viajantes. Precisamos prosseguir até a anomalia. Tô indo nessa. Se cuidem, caras. Ratchet, Clank, estamos a caminho. Já acharam o mapa? Vou pegar o mapa o mais rápido possível. Você consegue. E Latinha, te vejo lá embaixo. Não vimos o Imperador quando saímos. Eu temo que ele já esteja no subterrâneo. Ai, não. Beleza, vamos pegar uns recursos aqui. Precisamos prosseguir até a anomalia. Calma, eu sei, meu filho. Chegamos. Tem uma coisa escondida pra cá? Não. Aqui não tem mapa, né? Não, não tem. Vamos ver aqui. Ah, só tinha esse tipo de anomalia. É, ué. Ah, tudo bem. É só fazer uma coisa de cada vez. Como o Gary disse. Consertar a anomalia. Depois pegar o mapa dimensional. É, ué. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Um bom jeito de pesar as opções. Aqui, o que que faz? Ah, entendi. Faz o caminho pra cá. Mas tem esse ventilador. Ah, lascou. É bizarro daquele vermelho ali. Por que tanto nervosismo com esta anomalia? É que as dimensões estão perto de entrar em colapso total e acabar com toda a vida conhecida. É. Essa é uma razão muito válida para ficar perigoso. Ai, caí. Horrice. Tá, deixa eu pegar esse aqui. Esse eu acho que eu jogo aqui, ó. Aê. Ai. Deu tempo. Só pra poder pegar esse aqui. Sei que não são reais, mas preciso agradecer minhas possibilidades por me ajudar a aprender sobre a dimensionalidade. É isso aí. Ahn. Planks? Tá, agora... Vamos ver o que que eu posso fazer aqui. Pesada elétrica. Essa elétrica aqui, eu faria o que com ela, hein? Ah, a elétrica é aqui, ó. Entendi. Tá, mas ele vai reto, ó. Tem alguma coisa dando errado aqui. Tá, mas ele vai reto, ó. E se eu tirar esse aqui... É, esse tem que ficar aqui, de qualquer jeito. Hum. Atacar. Ah, eu acho que deu certo. Ih, rapaz. Por que aquele lá deu certo? Veio um comigo aqui? Eu não entendi. Não entendi. Nossa, mano. Eu achei que ia dar certo. Ah, isso aqui é pra quê? Ah, isso aqui é pra quê? Droga, mano. Droga, mano. Droga! Droga, mano! Droga, mano. Droga! Droga! E aí e eu quero jogar a esfera e a humana que que eu peguei essa elétrica aqui a elétrica para ficar aí E aí E aí E aí E aí E aí e aí o chão tinha que virar isso aqui ó Ah, é isso, Kai Aí, mano Consigo Ah, mas aí não dá certo Oh, caramba E agora, gente, como é que eu faço isso aqui? Caramba Perca de tempo isso aqui Nossa, eu vou ter que ficar um tempão pra tentar fazer isso aqui, porque eu não... Esse de energia é aqui que tem que ficar, né? Não tem... Tá vendo, ó? Não faz nada. Aqui também, ó... Caraca, mano, que negócio difícil. Tá vendo? Tem que ter um botão aqui, hein? O que eu fiz com esse botão? Ah... Ah, ele volta. Eu preciso ficar aqui. Aí, aí, agora vai dar. Eu não sei o que eu fiz, mas vai dar. Ah... Ah, nossa, mano. Não... Não me pergunte o que que eu fiz. Caraca, mano. Que negócio tenso. Pior que esse era a primeira etapa, hein? Vamos ver agora. Nossa senhora. Esse conhecimento, sinto que finalmente estou perto de entender tudo e de saber como salvar as dimensões. Esconder o mapa dimensional em uma anomalia é bastante engenhoso. Bom trabalho, Gary. Ah, esse aqui é aquele de pular, né? É. É, esse aqui a gente vai ter que pôr ali, ó. Isso. Ativou ali. Espera lá. E como é que eu subo ali agora, hein? Ok, eu vou tacar ali, ó. E já correr aqui, ó. Aí. Eu acho que é assim. Ok, eu já pego esse aqui, ó. Mais rápido do que nunca. Aqui é o pesado que eu tenho que pôr ali. Tem algum pesado comigo ou não? Eu tô com de velocidade aqui comigo. E agora, hein? Ah, o de velocidade? Acho que eu sei. A barra está para ficar pesada. Será? Espera lá. Eu tô com de... Eu tô com de... Não. Pesada. Tá. O pesado é lá. Não. É lá na frente. Ih, rapaz. Vou ter que pegar de novo. Espera lá. Quero pegar esse de volta. Ixi. Tem coisa ali também, mano. Ixi. Tem coisa ali também, mano. Se o imperador conseguir um mapa dimensional, ele vai poder espalhar o terror por onde quiser. Ele vai poder... Peguei, será? Como é que eu peguei o que tinha ali? Vamos tentar de novo. O caramba. Ah, agora quebrou. Bom, beleza. Aqui pode voltar. Pode voltar aqui para mim. Ok. Agora é o do pulo. Não. O pulo é aqui. Vamos tacar um de velocidade aqui, ó. Aí, boa. É isso mesmo. Opa. O que deu errado? Alguma coisa deu errado aqui, hein. Uma pesada e uma de levitação. Não, droga. Por que que tá dando errado ali, hein? Não, 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 não. Aí, boa. Ai, mas que caramba, mano. Saco. Não, eles vão morrer ali, ó. É. Eu tenho que tacar esse pesado. Deixa eu tirar esse aqui daqui, ó. Vou tirar esse de velocidade. Agora eu pego o pesado. Jogo aqui, aí. Ah. Será que deu certo? E agora... Deixa eu ir pelo outro lado, pra não ter o risco de cair. Vamos ver se vai. Ah, tá. Mas eu tenho que ficar aqui. Entendi. Agora vai dar certo. Aê. Não. Ah, mano. Você tá de brincadeira, jogo. Pelo amor de Deus. O que que é agora? O que que é agora? Que merda que tá fazendo ali? Nossa. É tudo de novo isso aqui. O que que tem aqui, mano? Será que... Será que eles passam no meio ali? Não, mano. É aqui que você tem que jogar. Eu não passo aqui, ó. É. Essa velocidade não dá nada. É. É. Ou... Cambaço. E. 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 Ah, negócio chato Ah, ele cai ali naquele buraco maldito ali Ah, gente do céu O jogo, você devia ter feito um negócio mais legal no final do jogo, né? Não é esse negócio aqui chato Ei! Olha, é um negócio sem sentido isso aqui Aqui tá certo, ó Aqui tem que ser esse de velocidade e o de pulo alto pra poder alcançar a parte de cima aqui Cara, o que você tá fazendo aí, mano? Louco Olha, bugou o negócio Não, mano, não é esse Pesado Será que é o que eu tô pensando? Aquilo ali vai fazer um caminho Eu tô com qual aqui? Levitação? Eu acho que não vai dar ainda Ai, deu Nossa Ih, bagulho chato Ah, ainda bem Ainda bem mesmo Ai, tem outro Ai, tem outro, meu Deus Acho que era isso O último quebra-cabeça O conhecimento está na ponta dos meus dedos A ponta dos seus dedos aqui Tá fritando o meu cérebro aqui Ah, quanta energia Aqui o Ratchet falaria para si mesmo para respirar fundo Eu preciso me lembrar que consegui chegar tão longe Estatisticamente falando É bem provável que eu vá conseguir Ih, lasqueira É agora, hein? Será que é ali? Vamos ver É Aí eu consegui ele pegar Isso, mas não sim, né, mano? Não alcanço ali Como é que eu vou sair daqui agora, hein? Aí Conquistei tanta coisa desde que cheguei a esta dimensão Eu vou continuar conquistando Esta anomalia não vai me deter Pai, eu fiz ele descer Cadê? Eu taquei o barato aonde? Ali? Ele não fez nada, né? Esse aqui é o pesado, né? Vamos ver É o pesado Nossa, mano Isso aqui tá muito confuso Não tô entendendo É bolhufas nenhuma Aiquement Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá. Vou até fazer uma coisa aqui. Eu sou capaz. Eu vou conseguir. É, eu também vou, né? Agora eu preciso... o que eu preciso fazer olha eu tô com velocidade pesado elétrico e se eu tacar o de velocidade aqui e ele vai lá no é uma pqp e deixa eu ir para lá vamos ver o que vai virar isso aqui é só que é só que aí eu paro e saco elétrico aqui e precisar esse vento que tá eu peguei qual levitação e se eu colocar o pesado ali e ali eu coloco levitação e lá eu coloco o elétrico ae GG foi essa foi boa galera nossa essa foi mais rápido do que eu imaginei eu sei como interromper o cataclismo ae GG eu sei como interromper o cataclismo eu até me quase conseguindo pegar o mapa dimensional e reposicionar aqui olha ele aí não sou tamanho do negócio nossa mano eles conseguem tudo ela vai se transformar no robozão lá não vai que não tem controle e aí 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 nossa foi ela que arrancou o braço da ruíbe putz mano por essa eu não esperava nossa deu tudo errado e lasqueira que reviravolta e é o profeio vamos ver aqui e recupere o mapa dimensional olá jordan eu espero que não tenha guardas aqui fora o centro de processamento deve estar logo em frente a quem tem firme pessoal e caraca mano que tenso esse barato aqui ó tem muita coisa que tem bastante raritânio e caraca tem três parafusos aqui e os últimos três que faltam né do jogo né é isso mas vamos explorar esse novo lugar aqui no próximo episódio então galera né para não ficar muito longo já estamos chegando a mais de 38 minutinhos então é um bom ponto né para a gente dar uma pausa e continuar vamos ouvir favor interromper as buscas por ela e retornar aos seus postos então é isso galera espero vocês no próximo episódio não sei se vai ser o último ou se teremos mais um além do próximo só assistindo e eu só jogando para saber né estou muito ansioso para ver o desfecho dessa história nesse jogo que nesse episódio teve muitas reviravoltas plot twist caraca mano sensacional o mais triste que foi a nossa descoberta né de quem arrancou o braço da rivet mas caraca mano pesado tenso espero vocês no próximo episódio muito obrigado pelo que assistiu esse vídeo até aqui eu ficando por aqui um bom jogo a todos até a próxima tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri